Ação agora da polícia para combater a quadrilha do PIX na zona norte de São Paulo. Tem notícia ao vivo, tem Record. É todo dia, 4 e meia da tarde. Obrigado, Brasil, pela audiência. Todo dia, 4 e meia da tarde. O povo está com bate. O povo está na Record. Algumas regiões do país ficam agora com a edição regional do Cidade Alerta. No ar agora, o Cidade Alerta Santa Catarina. Como sempre, chegando pontualmente em 6 horas, o seu fim de tarde, início de noite, com muita informação ao vivo do nosso estado, a prestação de serviço, a segurança pública em destaque. Eu sou Henrique Zanotto, estou aqui com toda a equipe da LDTV e vamos juntos até as 7, hoje, quarta-feira, dia 10 de novembro. Vamos ver como está São Chico agora na tela do Cidade Alerta Santa Catarina. Tempo nublado, 21 graus a temperatura na Praia da Enseada. De São Chico, a região do Alto Vale, Rio do Sul, aparecendo agora aqui no Cidade, também com o céu fechado com muitas nuvens e a mesma temperatura, 21 graus. E o Grande Oeste, será que temos sol novamente? Vamos ver. Hoje diferente, hein? Hoje diferente do começo de semana. A temperatura é 26 graus e muitas nuvens também na região oeste. E Florianópolis agora para completar o nosso giro. É Florianópolis que vive novembro com frio. Não esquentou ainda aqui em Santa Catarina. É 21 graus a temperatura aqui na capital catarinense. Vamos conferir agora alguns dos destaques do Cidade Alerta de hoje. Polícia Federal deflagra a operação em seis estados contra furtos a caixas eletrônicos. Golpe do falso site de leilão. Saiba como se prevenir de golpistas que criam anúncios para enganar consumidores. Em Joinville, professor é preso acusado de estuprar uma menina de oito anos e armazenar conteúdo de pornografia infantil. Mais de 200 quilos de maconha são apreendidos em Araquari. Em Campos Novos, número de homicídios cresce durante o ano de 2021. Estes e outros destaques agora no Cidade Alerta Santa Catarina. E a Polícia Militar já tem uma primeira suspeita da origem do óleo que foi parar no córrego do bairro Santa Mônica, aqui em Florianópolis. Registro que a comunidade percebeu no último sábado. Quando também foram encontrados dois jacarés decapitados e um deles já sem o rabo. O produto começou a ser removido na manhã de ontem. Vejam como estava o trabalho. A investigação apura se a substância vazou de um depósito de óleo diesel utilizado pelo Hospital Universitário Polidório Hernani de Santiago.